Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nesta semana tivemos a alegria de celebrar, anteontem, um santo do nosso tempo Canonizado pelo Papa Francisco São João XXIII E eu redescobri um texto que por sinal foi colocado no ofício das leituras, na liturgia das horas da igreja Para o dia de São João XXIII Santo Papa do nosso tempo Aquele que convocou e iniciou o concílio Vaticano II Com tantos e tantos frutos para o bem da igreja e o crescimento da evangelização em todos os recantos Ouçamos São João XXIII A mãe igreja se alegra Por um dom especial da divina providência E agora surgiu o dia tão desejado No qual Perto do sepulcro de São Pedro Com a ajuda da Virgem Mãe de Deus Se abre o concílio Vaticano II Depois de 20 séculos As situações e os problemas tão graves Que a humanidade deve enfrentar Não mudam De fato Cristo ocupa sempre o ponto central O ponto central da história E da vida As pessoas ou aderem a ele e a sua igreja E assim experimentam a bondade, a luz A ordem justa E o bem da paz Ou Muitas vezes Vivem sem ele Sem Jesus Cristo Ou combatem contra ele E ficam deliberadamente fora da igreja E por isso Existe tanta confusão E as relações mútuas Se tornam difíceis E aparece o perigo De guerras Cheias de sangue Em 1962 Abertura do concílio Vaticano II Veja a atualidade dessas palavras Continua São João XXIII Abrindo o concílio ecumênico Vaticano II É evidente Que mais do que em todos os tempos A verdade de Deus permanece eternamente Vemos de fato Na sucessão de uma idade para outra Que as opiniões incertas dos homens Se contrastam Umas com as outras E com muita frequência Os erros Desaparecem Apenas Tendo aparecido Como Uma névoa Dissipada pelo sol Não existe qualquer tempo Em que a igreja Não se tenha oposto a estes erros Coerência da igreja Muitas vezes Até os condenou E muitas vezes Com a máxima severidade Agora vejam onde chega o Papa João XXIII Quanto ao tempo presente A esposa de Cristo Prefere usar agora A medicina da misericórdia Ao invés De usar as armas do rigor Que palavras atuais Para o ano da misericórdia Que estamos vivendo Ela pensa Que se deve ir ao encontro Das necessidades de hoje Mostrando mais claramente O valor do seu ensinamento Mais do que condenando As pessoas e as situações Não porque faltem Doutrinas falsas Opiniões perigosas Perigos Diante dos quais Devemos estar bem preparados Inclusive ir contra Tantas ideias erradas Mas Porque todas estas coisas Contrastam tão abertamente Com os princípios retos De honestidade E produziram frutos Tão letais Que hoje As pessoas parecem Começar espontaneamente A reprová-las Sobretudo Aquelas formas De existência Que ignoram Deus E as suas leis Colocando muita confiança No progresso da técnica Fundando no bem-estar Unicamente a sua Comodidade da vida E as pessoas Sempre percebem Que a dignidade Da pessoa humana E a sua perfeição natural É uma questão De grande importância E muito difícil De realizar Aquilo que conta É que as pessoas Aprendem com o próprio erro Aprendem Que a violência externa Realizada Sobre os outros O poder das armas O predomínio político Tudo isso Não basta Absolutamente Para resolver Melhor os problemas Gravíssimos Que nos atormentam Volto a dizer Palavras pronunciadas Em 1962 E de uma Atualidade Incrível Podemos pensar Nas situações De violência Nos atentados Que acontecem Nos assassinatos As notícias Que correm O Brasil inteiro De atos Tão violentos Que marcam Os nossos dias Se as coisas Estão assim A igreja católica Com o concílio Ecumênico Coloca em relevo A luz A chama Da verdade Católica E quer Mostrar-se Mãe Cheia de amor Para todos Benigna Paciente Movida Pela misericórdia E pela bondade Em relação A todos Os filhos Delas Separados A humanidade Que passa Tantas dificuldades Ela diz Como dizia Pedro Aquele pobre Que tinha pedido Esmola Nos atos Dos apóstolos Não tenho Nem ouro Nem prata Mas aquilo Que eu tenho Eu te dou Em nome de Jesus Cristo Levanta-te Em outros termos A igreja Oferece Aos homens E mulheres Do nosso tempo Não riquezas Que possam ser Destruídas Nem promete Uma felicidade Somente terrena Mas oferece Os bens Da graça Sobrenatural Que elevando Os homens A dignidade De filhos De Deus São de grande Defesa E ajuda Para tornar Mais humana A própria vida A igreja Abre as fontes Da sua doutrina Muito fecunda Com as quais Os homens Iluminados Pela luz De Cristo Cheguem a compreender A fundo O que realmente As pessoas são De que dignidade Estão revestidas A qual meta Deve entender Durante a sua vida Enfim Por meio De seus filhos A igreja manifesta Por toda parte A grandeza Da caridade Cristã Da qual É necessário Buscar Toda a sua força Para extirpar As sementes Da discórdia Nada mais eficaz Para favorecer A concórdia A justiça A paz E a união fraterna De todos Querido irmão Querida irmã Que atualidade Que força Esta palavra Do Papa Do Santo Papa João XXIII No sírio Deste ano Eu fiz Muitas experiências De contatos Com pessoas Pessoas Certamente Machucadas Feridas Tantas vezes Por problemas Por dificuldades Existentes Em suas vidas E quero pedir A Deus A graça E a proteção De Nossa Senhora De Nazaré Para que Todos nós Aproveitemos Esses dias Da quadra Nazarena Para sermos Sinais de misericórdia De bondade Para todas As pessoas Especialmente As mais Sofredoras As que estão Ou se sentem Mais afastadas As mais Pecadoras No meio Das quais Nós também Nos colocamos Porque somos Pecadores E quantas vezes Você e eu Temos que pedir Perdão A Deus E ao próximo Pelas nossas falhas Seja este o Tempo da misericórdia Seja de novo E sempre O sírio Da misericórdia Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Ontem Iniciou-se Para o Brasil Inteiro Por convocação Da conferência Nacional Dos bispos Do Brasil CNBB O ano Mariano Nacional Por ocasião Dos 300 anos Do achado Da imagem De Nossa Senhora Aparecida No Rio Paraíba do Sul Estado de São Paulo O Brasil inteiro Celebra Este ano Mariano Temos a Peregrinação De imagens De Nossa Senhora Aparecida Acontecendo Acontecendo pelo Brasil Inteiro No nosso caso O início Dessa Peregrinação Acontecerá em Março Do próximo ano De 2017 Mas desde ontem A Arquidiocese de Belém Está comprometida Com este ano Mariano Nacional Cujas propostas Pastorais Nós publicamos Nessa semana Em nosso jornal Voz De Nazaré O que a igreja Vai fazer em Belém Em todas as missas A partir de ontem E até o dia 11 de outubro De 2017 Sempre um canto Mariano No encerramento De cada Santa Missa Ou outras Celebrações Queremos valorizar Primeiro O sírio de Nazaré Do próximo ano O deste ano Já está em andamento Mas o do próximo ano Também como expressão Do ano Mariano Porque estaremos Próximos do encerramento Do ano Mariano Quando celebrarmos O sírio de 2017 Valorizar as festas De Nossa Senhora Como por exemplo A festa de Nossa Senhora De Fátima Em 13 de maio De 2017 Nós celebraremos O centenário Das aparições De Nossa Senhora Em Fátima E os 50 anos Da paróquia De Nossa Senhora De Fátima Mas todas as celebrações Marianas Serão valorizadas A partir de hoje Em Nossa Arquidiocese Cada paróquia Cada paróquia Procure organizar Atividades de formação A respeito Da mariologia E a devoção A Nossa Senhora A Arquidiocese de Belém Realizará um simpósio Mariológico Arquidiocesano Para leigos e leicas Do dia 18 Até o dia 25 De março De 2017 Visita Da imagem De Nossa Senhora Aparecida Comissas Nas regiões Episcopais Celebradas Em matrizes Marianas De cada região Os arcebispos Das capitais São convocados A ir Buscar a imagem De Nossa Senhora Aparecida Lá em Aparecida No dia 17 De março Celebrarei A Santa Missa Transmitida Pela TV Aparecida E também Pela nossa TV Nazaré No Santuário Nacional De Nossa Senhora Aparecida Às 9 horas Do dia 17 Depois Viajaremos Para Belém Trazendo a imagem Peregrina De Nossa Senhora Aparecida Em horário A ser confirmado Teremos O acolhimento Da imagem No aeroporto E a carreata Até a Catedral Metropolitana No dia 18 De março A visita Da imagem Na região Episcopal Santana Com a missa Na catedral 20 de março Região Santa Maria Gorete Missa na igreja Nossa Senhora de Fátima 21 de março Região Episcopal Coração Eucarístico De Jesus Missa na igreja Do Bom Remédio 22 de março Região Episcopal São João Batista Missa na igreja Nossa Senhora De Graça De São João Batista De Coracim Dia 23 Do mês de março Região Episcopal Santa Cruz A missa Na igreja De Nossa Senhora Do Perfeito Socorro No dia 24 Região Episcopal São Vicente A missa Na igreja De Nossa Senhora Do Guadalupe Na Cidade Nova Dia 25 Que é o aniversário De minha posse Como Assisbispo De Belém A missa Na igreja De Nossa Senhora Do Ó No Mosqueiro Para a região Menino Deus No dia 23 de março O encerramento Com a imagem Chegando à paróquia De Nossa Senhora Aparecida Na Pedreira E essa paróquia Ficará como guardiã Da imagem De Nossa Senhora Aparecida Doada Pelo Santuário Nacional Arquidiocese De Belém Durante o ano Mariano Cada paróquia Realizará Uma Semana Mariana E poderá levar A imagem De Nossa Senhora Aparecida A partir de abril De 2017 Até setembro De 2017 A paróquia De Nossa Senhora Aparecida Com seu parco Ficarão encarregados De organizar Distribuir Essas visitas De acordo Com as regiões Episcopais E com os respectivos Parcos Estamos todos Convidados A viver Este tempo Especial Da Graça De Deus Que é O ano Mariano Nacional Que foi aberto Ontem Sorenemente Para todo O nosso país E agora Perguntas Perguntas que nos Perguntas que nos Foram enviadas Perguntas que chegaram Por WhatsApp Soraya Cavalcante De Belém No Alberto Mesmo com tantos pedidos Mesmo com tantos pedidos Ainda foi cortada a corda Como o senhor vê Essa situação Duas coisas Primeiro Eu lamento Que as pessoas Não prestem atenção Aos pedidos Que nós fazemos Segunda coisa Continuaremos a fazer Os apelos Continuaremos Trabalhando Porque Não aconteceu Nada de grave Mas Todos nós Sabemos O risco Que significa Das pessoas Se machucarem Com esse corte Precipitado Da corda Continuaremos A fazer O nosso trabalho Nós nos envolveremos E de qualquer forma Eu estarei sempre Como neste ano Estive junto Com sacerdotes E diáconos Perto Do colégio Santa Catarina Quando O sírio Chega Para abençoar As pessoas Para saudá-las E é uma experiência Fabulosa De contato Com tantas E tantas Pessoas Que participam Do sírio De Nazaré Lucas Castro Por que o sírio Chegou tão cedo? Eu penso Que chegou Muito cedo Chegou 11h30 Justamente Porque nós Começamos Na hora certa No programa Oficial Do sírio Dizia Que nós Deveríamos Sair com ele Às seis e meia Da manhã Às seis horas E quatorze minutos Eu desci Com a imagem Peregrina De Nossa Senhora De Nazaré Do altar Da Eucaristia Para A Berlinda E ali começamos Todos os procedimentos Fizemos tudo Bem feito Na hora certa Não houve Correria Não houve Exagero Houve momentos Assim Que tudo parava E ninguém Sabia explicar O porquê Nós fizemos Todo o esforço Para atender As pessoas Para dar-lhes A oportunidade De participar Do sírio Aqueles que queriam Ir na corda Ou os que queriam A acompanhar De outra forma Então Penso que Chegou mais cedo Porque fizemos Tudo bem feito Fizemos todas as coisas Como estava previsto No programa Parabéns Diretoria Do sírio de Nazaré Parabéns Guarda de Nazaré E as outras guardas Que nos ajudaram Parabéns A todas as instituições Que ajudaram A todos nós No sírio de Nazaré Pergunta de Lucas Castro Por que o sírio Chegou tão cedo Lucas Na programação Do sírio Constava Que ele deveria Sair às seis e meia Nós celebramos A missa Com calma Com a possibilidade Das pessoas Se aproximarem Para comungar A missa Começou Pontualmente Às cinco horas Como estava No programa Às seis horas E quatorze minutos Do dia nove De outubro Eu desci Com a imagem E a encaminhei Até a Berlinda Fizemos tudo Com tranquilidade Até chegar Ao atrelamento Todos esses passos Que nós conhecemos As pessoas Que desde a madrugada Aguardavam Ali perto da corda Houve momentos De parada Que às vezes Demoravam muito O sírio tem Como o povo gosta De dizer As suas leis Não depende Da nossa vontade Tem que andar Não Fizemos uma caminhada De seis e meia Da manhã Seis e vinte Seis e meia Até onze e meia Da manhã Quando O sírio chegou A praça Guarda de Nazaré Muito bom É muito bom Que isso tivesse Acontecido Eu aproveito Para dizer Algo muito bonito Nosso sírio Chega ao mundo Inteiro Pelo nosso portal O mundo inteiro O sírio O sírio chegou O sírio chegou O sírio chegou O sírio chegou O sírio chegou